do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. Essa reunião se destina a apreciar a matéria, constar na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidente, pela ordem. Sim, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu apresentei um requerimento, aliás, não só eu, como os deputados João Leite, apresentamos um requerimento solicitando o presidente. Considerando que há inúmeros projetos que nós, da oposição, estaremos obstruindo, e aqui é bom que a gente deixe claro, nós estamos aqui com o presidente da Fundação João Pinheiro, queria desejar boas-vindas ao nosso professor, às demais professoras, à presidente da associação. Nós estamos com o PL 5000 de 2018, presidente. Eu entendo que seria muito oportuno, eu e o deputado João Leite apresentamos um requerimento para que ele seja apreciado em primeiro lugar. Então, o nosso regimento permite esse tipo de dispositivo para que uma matéria seja apresentada em primeiro lugar, ou em último lugar, ou que seja retirada de pauta. Eu faço um apelo à V. Exª, já havia, inclusive, pedido à V. Exª que, caso a V. Exª tenha condições, caso possa deliberar sobre a matéria, teria até uma enorme satisfação em ser relator da matéria. Eu fiz aí o pedido para que a V. Exª possa colocar em primeiro lugar, em primeiro lugar, o PL 5000, o requerimento é de autoria desse deputado e do deputado João Leite. Lembrando, a V. Exª, que os dois deputados que aqui se encontram para abrir a comissão e dar coro é da oposição. Não é da base do governo, nós somos da oposição. E aqui tem inúmeros projetos de interesse e de iniciativa de autoria do governador do Estado, mas nós da oposição. A comissão é formada por sete membros, até para esclarecer os nossos convidados, e ela só pode abrir à medida que tiver, no mínimo, a maioria símbolo, que são quatro deputados. Se eu e o deputado João Leite nos retirássemos da reunião, cairia o coro, não haveria votação de matéria, ou sequer o presidente poderia abrir a sessão. Então, é só para que a gente deixe aqui esclarecido esse ponto. Eu terei enorme prazer, caso a V. Exª queira me designar relator da matéria, porque no restante das outras matérias, presidente, parece que está difícil a gente ter o acordo em relação aos demais projetos de iniciativa do governador. Mas quando se trata de servidor público nessa casa, presidente, todos nós, deputados, temos um carinho diferenciado, todos nós. E aí, independente seja deputado da oposição ou da base, quando se trata de projeto de servidores públicos, de carreira de servidor, de reajuste de servidor, de qualquer outra melhoria na carreira, todos nós temos um carinho especial. Portanto, faça essa pela V. Exª antes mesmo que V. Exª possa dar prosseguimento na pauta. E se V. Exª entender melhor, V. Exª também poderia suspender para que a gente possa aqui costurar o entendimento. A presidência vai responder, no entanto, comunico o recebimento também do ofício Sr. Marcos Vinícius Poliano, presidente do Comitê da Bacia Ideográfica do Rio das Velhas, encaminhando o manifesto desse órgão quanto à definição dos novos limites impostos da Estação Ecológica de Arendes, com meio da Lei nº 22.796, de 22.12.2017, publicada no Legislativo de 5 de abril de 2018. O presidente da Fundação João Pinheiro, o Sr. Roberto Nascimento, as demais professoras, servidores de carreira da Fundação, por três vezes essa comissão tentou votar o projeto UPL 5000 2018. Disse a V. Exª no início que tínhamos aqui um requerimento para que pudéssemos votar. Queria fazer um apelo à V. Exª. Se não há acordo nos demais projetos, que a gente pelo menos liberasse o projeto da carreira. Esse, nós da oposição, não temos nenhum óbvio em estar votando, aprovando, inclusive disponibilizando para ser até relator. A V. Exª avoca a relatoria, mas vamos tocar esse projeto da Fundação João Pinheiro e vamos fazer o projeto andar. Até porque o próprio professor Roberto Nascimento vai entender. O plenário tem 18 retos. Ele está trancado. Então, não tem problema liberar esse projeto, não vai votar lá agora. Mas a gente vai andando e fazendo a nossa parte nas comissões, para que no momento que for liberada a pauta, o projeto já está pronto para a hora do dia. Por parte da oposição, não há nenhum problema em votar o PL 5.000. Desde a semana passada, eu estou fazendo gestão nesse sentido, o presidente sabe disso. Para quê? Para a gente liberar. E eu disse aqui mais cedo, no encaminhamento anterior. Projeto de servidor público, regra, regra. Todos nós, da oposição e da base, votamos em coro, inclusive o deputado Ulisses Gomes compõe, nós temos coro, caso a V. Exª queira votar. O deputado Ulisses Gomes é do PT, pode substituir qualquer um dos deputados aqui. Inclusive, eu tenho certeza que o deputado Ulisses Gomes gostaria de votar o projeto da Fundação João Pinheiro. A presidência encerra esta sessão por falta de corda, termina a laboratura data e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.